Filho meu, senta aqui pra gente conversar Se você quiser, em meu ombro pode se encostar Sou teu Deus, sou teu amigo E pra provar que estou contigo Eu estou aqui pra ouvir você falar Você diz que a luta insuportável se tornou E que muitos te apedrejam e te causam dor Mas eu sempre fui escudo E ao meu lado você pode tudo Filho meu, eu te provo meu amor Sou o mesmo, nunca esqueço Filho meu, eu te conheço Nunca irei mudar O teu nome está escrito lá no céu Desde o começo, ninguém vai apagar Pode o sol escurecer, o mesmo a terra derreter Que ainda sou teu Deus Pode o mundo se abalar Mas filho meu, você está Nos braços meus Pois quem eu amo Está bem guardado No meu coração Está registrado Pois quem eu amo Está bem guardado No meu coração Está registrado Você diz que a luta insuportável Que a luta insuportável se tornou E que muitos te apedrejam E te causam dor Mas eu sempre fui escudo E ao meu lado você pode tudo Filho meu, eu te provo meu amor Sou o mesmo Nunca esqueço Filho meu, eu te conheço Nunca irei mudar O teu nome está escrito lá no céu Desde o começo Ninguém vai apagar Pode o sol escurecer, o mesmo a terra derreter Que ainda sou teu Deus Pode o mundo se abalar Mas filho meu, você está Nos braços meus Pois quem eu amo Está bem guardado No meu coração Está registrado Filho meu Que ainda sou teu filho Que ainda sou teu filho Estimulado Que ainda sou teu filho